O Brasil tem agora oito casos confirmados do novo coronavírus. Entre os novos casos, dois são de transmissão local no Brasil, relacionados a um paciente de São Paulo que esteve na Itália. Até a última atualização do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, em todo o país são oito casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus. Seis casos são no estado de São Paulo, um no Rio de Janeiro. O estado do Espírito Santo também registra um caso da doença. Já no Distrito Federal, foi detectado por um laboratório particular um caso que aguarda a contraprova da Fiocruz para confirmação. Até o momento, em todo o país, são 636 casos suspeitos em investigação laboratorial. 378 casos foram descartados. Dos casos confirmados, seis são de pessoas que foram para outros países e lá tiveram contato com o vírus. Dois casos são de pacientes que tiveram contato aqui no Brasil com pessoas que viajaram para o exterior. Segundo o Ministério da Saúde, isso quer dizer que existe uma transmissão local, mas não comunitária, do vírus. Quando alguém adquire o vírus e consegue-se fazer o contato, ele teve contato com um caso suspeito, um caso que estava em investigação, isso ainda é transmissão local. Quando já nós não podemos mais fazer a relação dele com algum caso suspeito, é transmissão comunitária. Então, vamos lá.